E eu já vou voltar com essa polêmica toda envolvendo essa foto aqui. É um anúncio, é um anúncio, é uma publicidade e eles chamam quatro alunas da escola, três meninas brancas e uma negra. E no dia da consciência negra, eles fazem a publicação. Importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. Uma frase de Paulo Freire, cadê a menina negra? Cadê a menina negra? A menina está aqui atrás. A menina está aqui atrás, ela foi escondida por esse banner aqui na hora de montar esse layout. A foto original está aqui, a menina negra está aqui. Olha só, colocaram a propaganda, a frase aqui em cima. E aí, minha gente, essa aluna tirou essa foto ao lado de três coleguinhas, a foto profissional era para a equipe de marketing no colégio, foi publicada no dia da consciência negra, mas quando a menina de 10 anos abriu as redes sociais, teve uma surpresa, ela ficou escondida na foto. Em cima da imagem da criança, colocaram a frase, a menina ficou muito abalada, a família resolveu levar o caso para a polícia. Nós conversamos com a mãe da aluna, a reportagem, você assiste agora. Vamos lá. Na imagem, a aluna negra está encoberta por esta arte com uma mensagem do educador Paulo Freire. Ao lado dela, as outras três colegas brancas aparecem sorrindo. Elenita lembra que a reação da filha ao ver a publicação feita na rede social da escola foi imediata. Então, quem viu a postagem foi ela. Então, no momento que ela viu essa postagem, ela se sentiu mal, até porque a gente estava entre amigos, né? Ela não achou justo. E ela mesma fez um comentário na foto no Instagram, né? Porque tamparam, ela ainda usou essa expressão, porque tamparam a minha cara. A menina se sentiu excluída e desde então mudou o comportamento. Ela não quer que eu saia, quer que eu fique sempre junto com ela. Hoje mesmo, quando eu fui sair, ela... Você vai demorar? Você vem logo? Aí a minha mãe subiu para ficar com ela. E ela sempre foi uma criança muito expansiva, sempre conversou muito, né? Então, eu tenho notado essa insegurança dela. A publicação repercutiu negativamente. A página recebeu diversas críticas e mensagens de solidariedade à criança e à família dela. Além das redes sociais, a gente recebeu até dos amigos e-mails, né? Ela recebeu presentes. Então, assim, a reação de apoio foi... E eu acho que é o que fortaleceu ela, né? Essa questão da relação do apoio dos amigos, de quem ela não conhece, dela ver que ela estava segura, né? Diante das críticas, a imagem foi apagada. Em seguida, o perfil publicou a mesma foto das crianças. Dessa vez, sem cobrir a menina negra com a arte e com a frase do educador na legenda. Nenhum pedido de desculpa foi feito na página. A mãe da criança diz que a menina já enfrentou casos de injúria racial cometidos por colegas, mas prefere não entrar em detalhes. Como também é professora, ela acredita que a instituição de ensino deveria ter tido outra postura. Como já houve alguns outros episódios com ela lá dentro, eu acho que tinha que ser feito um trabalho pedagógico ali dentro, né? Em toda instituição acontecem algumas coisas, né? E você precisa fazer um trabalho, fortalecer algumas coisas dentro das instituições, né? Outro detalhe que chama a atenção nessa história é que a imagem foi publicada justamente no dia da consciência negra. Num ano em que a sociedade tem discutido como nunca antes a luta antirracista, a publicação segue na contramão de conquistas importantes no combate ao racismo. O episódio virou caso de polícia. Os pais registraram um boletim de ocorrência numa delegacia de Jundiaí. A família também entrou na justiça por danos morais. Se a gente aceita as alegações da escola, nós estamos sendo conivente com a própria discriminação da menina. Nós estamos falando de uma menor de 10 anos de idade. É como se eu concordasse no dia 20 de novembro, eu vejo uma publicação no dia da consciência negra que fala sobre amizade. E por conta de um padrão de publicação, eu cubro a única criança negra da foto. E eu aceitar um padrão como esse é no mínimo um absurdo. Hoje em dia existem inúmeras ferramentas da internet que poderiam evitar esse problema. Aplicativos gratuitos até. E nada disso foi feito. Não se teve um mínimo de cuidado, um mínimo de atenção com relação ao aluno. Houve um descaso, sim. Houve uma discriminação clara nesse caso. A discriminação não é só ofensa, não é só agressão. Você atinge psicologicamente um aluno. Você atinge a moral desse aluno. A responsabilidade civil existe sim nesse caso. E a responsabilidade criminal também. E tem que ser apurada. Elenita promete não deixar que esse caso seja esquecido. E espera que uma punição para a escola sirva de exemplo. Eu acho que tem que fazer, porque você fortalece a criança enquanto pessoa. Se talvez eu não tivesse feito, meu marido não tivesse feito, hoje, quando ela fosse uma adulta, ela ia deixar para lá. Talvez lá no futuro ia ser humilhada, ou ia ser excluída e tudo bem. E não é bem assim, né? A gente precisa lutar pelos direitos de todos, né? Em nota, a escola diz que a postagem foi feita por uma agência de publicidade e que em praticamente todas as fotos, a caixa de texto é colocada em cima de alunos que estão à direita, inclusive alunos brancos. Ainda de acordo com a nota, não existe um critério racial. A escola também diz que se dedica à inclusão social e à censura de toda e qualquer prática discriminatória visando coibir o racismo. Bom, colocaram aqui em cima da menina. O pessoal está conversando aqui sobre o assunto, a gente traz a conversa também. Na própria foto, as três estão juntinhas, a menina está aqui do lado. E aí também eles percebem que tem uma diferença da cor do braço aqui na foto pronta para a foto original. Bom, aí o tema está exposto para que as pessoas possam falar sobre o assunto. No dia da consciência negra, você... Ah, mas é normal. Tudo bem, mas aconteceu. Colocaram o banner bem em cima do rosto da menina e as três meninas brancas aparecem no anúncio. A menina negra, não. A família foi atrás e está processando. Agora vai procurar a justiça também, procurou a polícia também. A gente vai procurar a justiça também.